Pelo que eu pesquisei aqui rapidamente, jambo é uma fruta com relativamente poucos carboidratos, tá? Não dá pra nem dizer, ah, uma fruta é cetogênica, outra fruta não é cetogênica. O que dá pra gente dizer é olhar as informações nutricionais e julgar se aquela fruta tem relativamente poucos carboidratos ou muitos carboidratos. Uma fruta com poucos carboidratos, como é o caso do jambo, é mais fácil de ser inserida na sua alimentação do que uma fruta rica em carboidratos, como a jaca, banana e manga. Então é assim que a gente tem que analisar. Não tem isso de um grande grupo de frutas cetogênicas, frutas não cetogênicas. Tem o que se encaixa com mais facilidade e o que se encaixa com menos facilidade numa dieta low-carb ou cetogênica.